Olá pessoal, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como foi feito o criado mudo que a gente vai utilizar no projeto do quarto do Thiago e da Joely. Não vou dizer aqui que ele é um DIY, porque ele é um pouquinho chatinho de fazer por causa de corrediças, corrediças é sempre uma ferragem um pouquinho complicada de ser feita, então quando a gente vai trabalhar com gaveta, corrediça, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, mas eu tô deixando aqui embaixo na descrição do vídeo os links que são necessários, o projeto direitinho, o link de alguns fabricantes de corrediça pra vocês baixarem o manual técnico, então tudo isso tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Se vocês acharem interessante, eu posso fazer um vídeo só explicando sobre corrediças, como ler o manual técnico, quais são as medidas que a gente pode utilizar, assim você consegue projetar as suas próprias gavetas, ou quem sabe, talvez, um vídeo desse mesmo criado mudo, só que um modelinho um pouco mais simplificado, sem utilizar gaveta, a gente pode colocar ali uma prateirinha, fazer ele com outros materiais que são mais fáceis de serem trabalhados. Então se você acha que esses dois vídeos são ideias bacanas, deixa seu comentário aqui embaixo. Combinado? E eu não vou nem perguntar se você já deu joinha, porque eu tenho certeza que você já deu joinha, porque esse vídeo ficou muito legal. Chega de enrolação, vamos ver como foi feito esse criado mudo. Vamos começar preparando as peças. Para isso eu apliquei fita de borda em todas as peças que precisavam de fita de borda, e na sequência eu fiz o rasgo com a tupia. Esse rasgo serve para encaixar o fundo das peças. Se você quiser saber um pouco mais sobre como instalar fundos em caixas, basta clicar no card aqui em cima do vídeo. Para fazer os rasgos, eu montei um gabarito e fixei as peças na mesa. E na sequência fiz o rasgo com uma fresa de 6mm, pois vou utilizar fundos de 6mm para todas as peças. Um outro detalhe importante é que em algumas peças o rasgo não deve transpassar a peça por completo. Você também pode optar por fazer esses rasgos antes de aplicar a fita de borda. E depois fazer a aplicação da fita de borda, assim as peças que não precisarão do rasgo ficarão tampadas. Faça isso nas peças do corpo do móvel e também nas peças das gavetas. Depois de ter feito isso, vamos começar montando as gavetas. Vamos encaixar o fundo, as duas laterais, a parte superior e inferior. Não se esqueça de conferir o esquadro antes de parafusar as peças. Aqui nós vamos parafusar todas as peças pelo lado de fora, pois essas partes parafusadas ficarão cobertas ou pela tampa ou pela parte de trás do móvel. Vamos utilizar para fazer essa montagem, parafusos de 4,5 por 45, colocando dois para cada lateral a ser fixada. Agora que as gavetas já estão prontas, vamos começar fixando as corrediças no corpo do móvel. Para isso eu vou utilizar o projetinho que eu fiz anteriormente e também o manual técnico de instalação das corrediças que eu comprei. Esse manual técnico você consegue baixar ele no site do fabricante da corrediça. Neles constam as medidas que vamos utilizar para fazer a fixação da corrediça. Lembre-se também de fazer essa marcação na posição correta. Vamos passar as medidas do projeto e do manual técnico para as nossas peças. Na sequência vamos utilizar um punçãozinho para fazer uma pequena marquinha de onde deveremos parafusar. Você pode fazer essas medidas com uma régua, com um esquadro ou até mesmo com um paquímetro, fica a seu critério. Vamos retirar o centro da corrediça que será fixado na gaveta, posicionar as corrediças e parafusar com parafusos de 4 por 16. Para corrediças de 25 centímetros eu costumo fazer a fixação com dois parafusos. Caso você utilize uma corrediça de tamanho superior, o ideal é utilizar três ou mais parafusos. Você deve repetir a operação com os dois pares de corrediça. Lembrando que para cada par você deverá colocar uma peça em cada lateral. Agora que as corrediças já estão instaladas, vamos começar a montagem do corpo do criado mudo. Na parte superior eu farei a fixação com cantoneiras em L, pois eu não quero nenhum parafuso aparente pela parte de cima. E essa é uma forma mais fácil de trabalhar do que a inserção de dispositivos de montagem. Então vamos colocar duas cantoneiras para cada lateral, colocar elas na sua devida posição, fazendo um correto alinhamento e parafusar elas na peça que será o topo do móvel. Na sequência vamos encaixar o fundo e a peça que será a base do móvel. Essa peça eu vou parafusar pelo lado de fora mesmo, pois os pezinhos tamparão esses parafusos. Vou colocar também dois parafusos para cada lateral. E agora que o corpo do móvel já está pronto, vamos instalar as guias das corrediças nas gavetas. Para isso eu vou utilizar o mesmo esquema. Vou utilizar a marcação que foi feita no projeto e o manual técnico do fabricante da corrediça, para que tenhamos as medidas corretas para a instalação da corrediça. Uma dica legal também é fazer um pequeno furinho com uma broquinha de 3mm para encaixar os parafusos para fixação. Vamos repetir essa operação para todas as guias que ficarão fixas nas gavetas. Lembrando que elas devem estar alinhadas na mesma direção. Tome cuidado para não errar. E depois de ter instalado as guias, basta colocar elas novamente no trilho das corrediças. E fazer o teste para saber se está tudo correto. Então partimos para o posicionamento das tampas. Você pode utilizar cola quente para fazer esse alinhamento. Como a minha havia acabado, eu utilizei cola epóxi de secagem rápida. Vamos colocar dois pontinhos de cola em cada gaveta e na sequência posicionar as tampas. Lembre-se de colocar uma fita crepe para que você possa puxar a gaveta após ter concluído o móvel. Vamos posicionar as tampas e alinhar elas corretamente. Um detalhe importante é que as tampas devem ter até 3mm a menos do que o tamanho do nicho que ela será encaixada. Assim você terá mais ou menos 1,5mm de folga para cada lado. Após a cola ter secado, vamos fazer a fixação definitiva da tampa da gaveta. Como a minha parafusadora não cabe dentro da gaveta, eu tive que soltar os fundos para fazer esses furos. Faça um furo de cada lado e coloque dois parafusos. Aqui nós vamos utilizar parafusos de 4,5mm por 30mm para não transpassar a tampa da nossa gaveta. E após ter parafusado a tampa, eu coloquei novamente o fundo na sua posição. E tapei todos os furos com tapa-furo na cor do MDF que eu estava utilizando. Para arrematar o nosso criado mudo, nós vamos fazer a instalação dos puxadores. Aqui eu estou utilizando o puxador simples de um furo. E para a posição desse puxador, eu deixei 6cm de distância da borda e centralizei ele no sentido horizontal. Após ter feito essa marcação, fiz um furinho com uma broca de 4mm e parafusei o puxador na sua devida posição. Então foi só colocar as gavetas de volta e o nicho do criado mudo já estava pronto. Para as pernas do criado, eu vou utilizar pedacinhos de eucalipto medindo 3x3cm. Vamos começar lixando todas as peças com uma lixa 150mm, deixando elas bem lisinhas. Após ter lixado, vamos começar a montagem. Vamos começar aplicando os pés em uma das laterais, formando um C. Após esse C ter sido montado, vamos montar as outras duas laterais. Um cuidado importante na hora de fazer os furos para parafusar, é tomar cuidado para que os furos não se encontrem, evitando assim estragar a broca ou a fresa escariadora. Deixe eles desencontrados. Você pode fazer uma marcação para evitar esse encontro. Aqui eu fiz visualmente mesmo. E como a madeira é um pouco larga, primeiro eu fiz o furo com escariador, tirei a peça e continuei o furo, para que o parafuso entrasse sem rachar a peça de madeira. Não se esqueça também de aplicar cola em todas as peças. E de aguardar a secagem da cola antes de fazer o lixamento final da peça. Para tapar os furos dos parafusos, nós vamos utilizar cavilhas de 8mm. E depois das cavilhas instaladas, basta lixar tudo com uma lixa 180mm e passar 3 demãos de selador. Lembrando de lixar entre as demãos. Para parafusar a base no criado mudo, basta fazer um furo em cada lateral, utilizando uma broca com escariador. É interessante passar um parafuso e medir antes para saber se ele não vai transpassar o MDF. Depois disso feito, basta virar o criado mudo de ponta cabeça, posicionar e alinhar corretamente os pezinhos e parafusar, deixando tudo bem fixo e alinhado. E por último e não menos importante, nós retiramos qualquer excesso de cola e toda a sujeira do móvel antes de entregar ele ao seu cliente final. E aí pessoal, agora que vocês já viram como foi feito esse criado mudo, a parte mais complicadinha é de fato a instalação das corrediças. Seguir ali as medidas direitinho, ter uma certa precisão nas medidas para que fique tudo bem alinhado e corretamente instalado. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esquece, deixa aquele joinha bacana para a gente. Não está inscrito aqui no canal? Desce aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!